Neste domingo 31 de maio, o auditório do Centro de Pastoral da Paróquia Sagrado Coração de Jesus ficou mais uma vez repleto de participantes para o segundo módulo da Escola de Teologia. O assunto abordado foi o livro de Apocalipse e através do curso conseguimos entender a simbologia do mesmo. Foi com essas palavras que a participante Thais Maciel avaliou positivamente este encontro. A gente só tem que falar bem deste curso, porque neste curso a gente aprende as simbologias. Hoje nós estamos estudando Apocalipse, então nós entendemos toda a simbologia do livro, porque muitos o temem, mas hoje nós podemos mais aprofundar a respeito do livro e entender todas as simbologias existentes nele, tirar nossas dúvidas, porque como somos viventes na fé, sempre temos diversas dúvidas. E no curso de Teologia nós temos a oportunidade de esclarecer todas as nossas dúvidas. E para a sua vida pessoal, qual é a importância, a contribuição deste curso? Principalmente para nós que estamos dentro da igreja, no mundo lá fora, muitos nos perguntam a respeito da nossa fé. Então nós temos que estar preparados para responder essas perguntas da melhor maneira possível. Para Lione Afaresim, uma das participantes e catequista, o curso vem de encontro com as necessidades pessoais, mas também em auxílio ao trabalho exercido na catequese. Esse curso é de grande importância para melhor conhecimento da palavra de Deus e aplicação nas pastorais que a gente ajuda. Até agora, qual é a avaliação que você faz do curso ministrado que está no segundo módulo no dia de hoje? Ótimo, um curso que não é cansativo e de fácil compreensão. O paroco Padre Adilson avaliou positivamente este módulo e enfatizou a presença de novos participantes no curso. Neste módulo nós temos várias pessoas que estão iniciando, que estão começando também, que fizeram a sua inscrição. Nessa realidade, as pessoas que participaram no mês passado estão fazendo a propaganda, a divulgação. Então é um fator muito positivo. Muitos que estão participando são lideranças, pessoas envolvidas nas comunidades. Então é um fortalecimento, um aprofundamento na fé que vai se multiplicar em nossas comunidades. Aparecida Silva, que é uma das novas participantes da Escola de Teologia, se deslocou de Castanheira para participar e não se arrependeu. Hoje é o primeiro dia que eu estou vindo. Até agora, neste momento, eu já colhi muitas coisas boas aqui. Então, para mim, é uma importância muito importante, um conhecimento a mais, a palavra de Deus. A senhora que vem, então, hoje é o primeiro dia, até o presente momento, qual que é a avaliação que a senhora faz do curso de CEP? Olha, avaliação de melhor. A gente colhe aquilo que a gente acha de melhor, de tudo que a gente colhe aqui. Não só a minha, como as meus colegas presentes também. Cada coisa que vem, a gente avalia muito mais acima do que aquilo que foi falado. A gente poderia avaliar o mais, buscar o mais. O Bispo Diocesano Neri, ressaltou que a Escola de Teologia vem de encontro com a fome que os fiéis têm de Deus e de sua palavra. A Escola de Teologia, ela já é uma prática de longos anos, na verdade. Ela volta e meia, ela dá uma paradinha, mas depois ela retoma. E, desta vez, nós estamos vendo que a multidão é grande. São mais de 260 inscritos. Isso significa dizer que existe uma fome de Deus, fome pela palavra. Existe fome de conhecimento, fome de argumento pela nossa fé. Então, é muito positivo, muito bonito. É isso mesmo. A igreja se planta, enfim, com raízes firmes e sólidas à base da disponibilidade das pessoas que buscam este conhecimento. Porque ninguém ama o que não conhece, como diz Santo Agostinho. E para seguir Jesus, é preciso conhecê-lo. E nós o conhecemos a partir do livro sagrado, do texto sagrado, que é a Sagrada Escritura. Então, é uma oportunidade muito grande, muito boa. Bras Norte, Castanheira, Santo Agostinho, Nossa Senhora da Paz e Sagrado Coração de Jesus estão presentes em massa neste encontro de formação. Bendito seja Deus! Porque assim, nossa fé vai se confirmando e, como disse, a igreja vai se consolidando com firmeza nesta região que precisa. Precisa ser firmada com base sólida, argumento firme, para que possa ajudar e servir melhor o nosso povo que aqui vive. Amém.